Alô meu Brasil, convosco-os por aí hein, poeta dos caminhoneiros por aqui, mais uma madrugada concedida com o seu Zé, é nóis por aqui, iniciando o Cerezão volume 2, agrupamento vai sendo ali, GEP, grupo Elidita Pista, 16 AM na canaleta hein, é nóis na frequência, fé, fé que inabalável. Tá só começando no livro, iniciando o CDzão aí, Unidade 001 hein, e o Tom tá por aí, o bom que esbanha tá lenta ali, a geladeira deitada hein, ali tem o Tom, é tem a hora aí. Na sequência ali o Dias, Unidade 002, barriga de aça ali, procede e enche o procedimento em Dias. E o Stuart tá por aí, o pai do pacotinho hein, Unidade 003, segura Stuart, mais um tubarão de ouro hein. Isso aí pessoal, bacana, tamo junto, DJ Newton, é isso aí, o DJ da Bahia, é isso aí, o poeta dos caminhoneiros, agradecer as fotos que eu peguei aí no Google também, essa turma aí que fez essa foto bacana, e o pedido do ônibus aqui foi nosso amigo DJ também, DJ Silva, que pediu aqui no canal, ele também pediu assistir aí o DJ Wagner, que eu sou muito fã também, agora sou fã também do DJ Newton, vou colocar, fazer muitos vídeos aí com, é, com, com, carreta de empresa aí, ônibus de empresa, e vou colocar as músicas dele aí, nos nossos vídeos aí também, que eu sempre ponho DJ Wagner, vamos colocar DJ Newton também. É isso aí pessoal, manda um abraço pra Virgínia Lully, seu Carlos Dias, também o pai dela, a Dona Elza, a The Studio, todos os pessoal que vem aqui no nosso canal, tá todo dia, é muita gente, não dá pra falar o nome, manda um abraço também a The Studio, né, a Faleja e o nosso amigo Fábio Mesquita, Roberto Tecla e sua filha Stephanie, que estão sempre no canal, e se der mil visualizações, faremos uma carreta do DJ Newton, ô poeta dos caminhoneiros, beleza? Numa live, bacana demais, então bora compartilhar, abraço, vamos lá, solta o som aí, inscreva-se no canal. Unidade vai sendo ali, 005 e a boys. E o Boca de Lata tá por aí Representando ali Diago Aguari Aziz Unidade 006 Estamos só começando o moído, hein A humildade faz a fama em tua Porque toda a realidade Pelo dia foi sonhada Nunca duvide De um sonhador Pois Deus É quem realiza os sonhos Alô, meu Brasil Meu, CDzão volume 2 Agrupamento GEP Grupo Elite da Piste, hein 16 no AM, a canaleta É, nós na fregões, hein Fé inabalável Ó, é todos os caminhoneiros por aqui Já sorri, já chorei Caminhoneiro me tornei E o 007 tá por aí Segura tá Vamos dos bonecos de pano, hein E apoio E o 008 Vai ser no Val Sofreu um QRM ali, mas Já tá bem graças a Deus, hein O nosso Deus com certeza Não nos desamparem Não nos desamparem E apoio do Val E a unidade 012 Segura Michel E o Michel tá rolando aí Mais um tubarão de ouro, hein Ouro comendo O vidro fechado Coração apaixonado, hein E o Sonic Garoto Foi realizado Aos críticos Aquele abraço E o 03 E o Dentinho tá por aí Dentinho do piso, hein Esse sim é chofer moral Segura Dentinho E a unidade 015 Vai ser na Vivi, hein Segura Vivi Cristal de ouro Solamente o povo qualificado aí Fazendo parte de visão, hein Pro Pelit da Pista E o 016 E o Neguinho da Borei Segura o Neguinho Na madrugada sozinho Percorrendo o caminho A alma sente O corpo arrepia Cê acredita que tudo que eu vivo hoje Eu sonhei um dia Caminhão carregado Cristal do lado Horário apertado Embicado direcionado E o 017 O Churile O Homem Ali Do Bob Vermelho Do Bob Vermelho E o 018 Segura cartucho A galera descendo ali A Papai do Céu, hein Um grande livramento Prontamente a Cristal ali Amarrendo, hein Jesus no coração da mente O caminhão Grupo GP Grupo Elite da Pista, hein CDZão volume 2 Abre as porteiras do Brasil E tamo chegando Na humildade, hein A humildade ela faz a fama, viu Tuba Seja humilde Com os pés no chão E ganhe o mundo Um do Um do O CDZão meu Brasil CDZão volume 2 Agrupamento de EP Grupo Elite da Pista 16 do AMO 10 E o 019 tá por aí Vai sendo o Alisson O Boys, hein E o 021 Vai sendo o Marcos, hein E o Marcos tá por aí Solamente as canções de ouro, hein As canções A turma faz os horários certinho Uma mais uma madrugada, hein Mais um compromisso E o 023 Vai sendo o Cabiça, hein E o Cabiça tá por aí E o 026 tá por aí Vai sendo ali o pé de pano, hein O Homem do Carga Então meu Brasil Porque caminhão Caminhão é pra quem gosta Desistir Nunca foi uma boa resposta, hein Por isso vão viver a vida Aproveitar o hoje, hein Fazer o que gosta Lantar o bem, colher o bem Que a recompensa vem E o 028 tá por aí Vai sendo o Gordinho, hein E o Pézio tá no Pombal ali E o Pézio tá no Pombal ali E o Pézio tá no Pombal, hein E a pois E o 033 Segura, Robinho E a 035 tá por aí R.A. de Preto, hein CDzão GP Grupo Elite da Pista Segunda edição Da humildade ali no sapatinho, hein Vamos crescendo devagarinho Porque toda a realidade Segundo dia foi sonhada Fluindo os pensamentos Acelerando os batimentos, hein É nóis e moído, moído Vamos dizer o povo do GEP, né É nóis na frequência Então tá beleza Vamos nessa, vamos nessa, hein O Brasil é nóis Abre as porteiras Mais um Cerezão de Sucesso, hein E toda a humilhação Sirva de inspiração Pra você realizar o sonho E ser chofer de caminhão Agora fala pra mim Alguém ainda sou sabendo Então vamos sonhar, hein Todo mundo pode O único O único é Deus O restante aí Pode tudo, hein Então vamos nessa Vamos nessa Será que é pecado sonhar? Será que é pecado sonhar? We fall in the whole place We fall in the whole place Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui, chegamos em Salvador com DJ Newton, se der mil visualizações tem a carreta Top Show, beleza? Um abraço aí pro menino que pediu aí, DJ Silva, tamo junto. E agradecendo ao pessoal que postou a foto no Google, tamo junto. Daqui a pouco nós, quando terminar a música, nós terminamos o vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.